Temos duas boas notícias para a comunidade jaguariense, principalmente do bairro Ribeira e do centro da cidade. Nessa quarta-feira, no final da tarde, fomos recebidos pelo ministro Gilberto Kassab, que nos comunicou que uma proposta que há mais ou menos um mês atrás nós entramos lá, pedindo recursos para a reconstrução da ponte do Rio Jaguari, dos 32 metros que caíram e a restauração do restante da ponte. A resposta é que existe, tecnicamente, viabilidade de, com recursos de custeio, fazer a reconstrução da ponte. Já tínhamos deixado uma proposta de mais ou menos 3 milhões de reais de uma empresa, que o Daer já havia nos encaminhado, de valores que haviam feito. Então, essa proposta correu e a área jurídica do Ministério das Cidades concluiu que é possível fazer como recurso de custeio, porque até então nunca havia sido feito. Então, a resposta foi positiva por parte do ministro de que faça o encaminhamento. Então, o que eu estou fazendo? Nesta sexta-feira, estarei me reunindo com o prefeito, com o vice-prefeito, com os secretários e vereadores da comunidade jaguariense, externando essa posição ao prefeito João Mário e aos vereadores jaguarienses, que têm nos cobrado essa posição, e mesmo da comissão que organiza esse movimento na defesa dos interesses da comunidade jaguariense sobre a ponte, e podermos então fazermos um encaminhamento, que eu quero fazer, e já conversei com o coordenador da bancada gaúcha, deputado Giovanni Quecherini, que coordena os 31 deputados e 3 senadores, para que em nome da bancada nós possamos encaminhar a proposta que venha da prefeitura de Jaguari. Porque não será uma ação individual do deputado Luiz Carlos Heinz, será da bancada federal de deputados e senadores gaúchos, junto ao Ministério das Cidades, para nós gestionarmos agora a outra parte, que é o recurso, o dinheiro, para podermos então restaurar esses 32 metros, quer dizer, construirmos esses 32 metros e restaurarmos o restante. E a segunda situação é com relação à cruzada na ponte Férrea. Voltei a conversar com o pessoal da LL, e o Miguel Ângelo, que representa a LL no Rio Grande do Sul, que é jaguariense, mora hoje em Uruguaiano, nos disse que insistiu que tínhamos que ter um projeto, e recomendou que eu falasse com o pessoal da Faculdade de Engenharia, lá da Unipampa de Alegrete. Conversei lá com o professor Rizatti, que já me colocou em contato com um aluno da escola, supervisionado pelos professores dessa área, para que estejam à disposição para elaborarmos um projeto. O aluno e a escola não podem assinar o projeto, mas a prefeitura tem arquiteto, engenheiro, enfim, para que possam assinar o projeto de acordo com as normas da ANTT. Acertado isso, encaminha-se para cá, e temos também a autorização. Aí a questão do prefeito ver da conveniência ou não de fazer também a travessia pela ponte, que pode, a ponte Férrea, pode cruzar carros leves, pode cruzar bicicleta, moto e pessoas de a pé. O que não pode é cruzar caminhão, ônibus, enfim. Então, carros leves, ambulância, ok. Outros meios têm que fazer a volta pelo asfalto. Portanto, duas notícias desse assunto na ponte, que nós, desde a noite que fomos lá, quando caiu a ponte, até esse instante, nunca deixamos de trabalhar para que a gente pudesse ajudar a comunidade jaguariense do bairro Rivera e também do centro da cidade. Duas notícias que amanhã, nesta sexta-feira, estaremos discutindo pessoalmente com o prefeito João Mário. Nós já passamos ao CID, que é o vice-prefeito, essas informações por telefone nesta quinta-feira. E amanhã, pessoalmente, queremos estar com o prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores, enfim, para discutirmos esse assunto sobre a ponte do Rio Jaguari. E amanhã, pessoalmente,